O sol é aquele que aquece o corpo e a alma nas manhãs ensolaradas, derrete o coração congelado e traz a vida para seu sangue. Em seus raios a vitamina D de Deus. Ninguém esquece o sorriso quando o sol se achega, dando forças para ti e para mim. Legenda por Sônia Ruberti